O Olímpicos Corre 3 acaba de ser lançado com mudanças sutis, mas muito bem-vindas. E nesse vídeo você vai descobrir se vale a pena comprar esse novo modelo. Olá, corredores e caminhantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Marcelo e aqui você encontra reviews, dicas e comparativos sobre os melhores tênis de corrida e caminhada. Nesse vídeo vocês conhecerão o novo Olímpicos Corre 3, que é a terceira versão de um modelo da Olímpica que revolucionou os tênis de corrida da marca. Do Corre 1 para o Corre 2 houve muita evolução, mas na terceira edição as mudanças foram menores e no review a seguir vocês descobrirão se vale a pena ou não investir em um novo modelo do Corre. Começando pelo cabedal onde as mudanças foram mais discretas, nós ainda temos o Oxitec, que é um excelente material respirável, leve e que permite um bom ajuste. As tramas são um pouco mais abertas no Toy Box, proporcionando mais conforto aos dedos dos pés e mais fechadas nas laterais. Em várias partes do cabedal, há silks com a tecnologia que possui propriedades refletivas que aumentam a visibilidade e trazem mais segurança para a sua corrida noturna ou em locais com pouca iluminação. Para evitar que a lingueta fique sambando no momento da corrida, a Olímpicos adicionou mais dois passadores laterais além do passador central. Indo para a entressola, que é onde o sistema de amortecimento do tênis fica localizado, nós temos uma evolução do Eleva, que agora se chama Eleva Pro. Essa tecnologia explora o limite de expansão do EVA e isso proporciona um ótimo amortecimento e uma excelente resposta, gerando um efeito trampolim. Outro destaque desse tipo de amortecimento é sua resiliência, que permite que ele sofra menos deformação para o calor, mantendo o mesmo conforto por muito mais tempo. No solado, a borracha Gripper, com excelente aderência e ótima durabilidade, garante mais segurança a cada passada. O Olímpicos Corre 3 é muito versátil e pode ser usado tanto por corredores iniciantes, quanto por corredores mais experientes. Aliás, ele também pode ser usado em competições como maratonas, por exemplo. Seu peso é de 210 gramas, na numeração 40, e o drop é de 8 milímetros. Se você se interessou por esse modelo, haverá links para a compra na descrição desse vídeo. Eu me despeço por aqui, espero ter ajudado. Gostou do vídeo, deixa o like. É novo por aqui, inscreva-se com o sininho para não perder as próximas novidades. Até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho